O Alaforte se voltou para a Califórnia e olhou esse lifestyle deles, se inspirando nessa liberdade de pensamento deles. Começamos em São Francisco, que desde os anos 60, com todo o movimento hippie, já era uma inovação, já era tudo novo, mesmo no modo de se vestir, no modo de viver, no modo de cantar. E hoje é o berço da tecnologia, ou seja, eles estão sempre um passo à frente. Vamos indo para o sul, passamos por Malibu, Santa Mônica, sempre essa vida toda muito sofisticada no mar, com uma liberdade de poder se vestir, voltado sempre para o esporte, mas ao mesmo tempo aquelas festas, sempre nesse sunset. Chegamos em Los Angeles, numa metrópole, a capital do cinema, Hollywood, e todas as celebridades, que ao mesmo tempo montaram as suas casas, um pouco mais retirada em Palm Spring, um lugar mais perto do deserto, onde elas tinham a liberdade de ter casas com uma arquitetura mais moderna, mais inovadora, e podiam fazer seus encontros, suas festas, à beira das piscinas maravilhosas de Palm Springs, nos anos 50. E de lá, a Laforte tirou toda essa tendência um pouco vintage, e que chega até São Francisco, de novo, com uma tendência toda inovadora, onde tem nossos tecidos tecnológicos. Falando um pouquinho da nossa famosa cartela de cores, a Laforte tem uma excelência em desenvolver a cartela de cores, mas nessa estação, no verão 23, a gente deu um passo à frente, e determinamos duas grandes cartelas. A cartela dos azuis, ele é a luz da cartela, mas ele passa por verdes e pelos limas. E a cartela sunset, que vem dos tons lilases e dos tons rosados. Digamos que a gente tem duas grandes cartelas, os tons mais percebidos digitais e os tons do sunset. Lembrando muito a liberdade, a gente podia falar que as franjas, elas são total liberdade. Quando a pessoa coloca a franja, que é uma das nossas highlights dessa coleção, a pessoa já se movimenta, dando um balanço. Então, as franjas é um ponto importantíssimo na coleção da Laforte. A Laforte é especialista em franja, e toda ela está, assim, muito glamourosa. Nesse verão 23, a Laforte trouxe alguns acessórios um pouco mais divertidos, leves, mas que dão endereço à roupa, e que mostram exatamente todo esse lifestyle da Califórnia. Então, sobre as estampas, a gente podia dizer que nós fizemos um passeio entre as estampas geométricas, sobre as estampas gráficas, até um pouco mais orgânica, como essa até que eu estou vestindo, e chegamos na Daisy, que é uma protagonista que lembra muito essa história dos anos 70. Queria passar uma mensagem sobre essa coleção da Laforte. Ela é um marco importante para mim, pelo menos eu e Irit. Por quê? Ela marca um lifestyle muito inspirador, porque ele é livre, ele é alegre e ele é saudável. Então, a gente sente que toda essa parte que a gente está falando de a hora livre, essa liberdade de expressão, essa liberdade de viver, vem com o encontro de que hoje nós estamos podendo tocar a vida e comemorar a vida como ela tem que ser, alegre e livre.